A quem vocês são mais apegados na vida? Minha mãe. Eu falo com a minha mãe todo dia. Não, minha mãe e minha avó também. Danilo? O quê? Tocino. Gente, a boca da mentira, chaiçada. Não, o Danilo também. Danilo, meu amor, que era o meu melhor amigo. Depois a gente se apaixonou, ficamos um belo casal. Mas a minha mãe e a minha avó, cara, eu falo todo dia com a minha mãe. Se eu não falo com a minha mãe, eu acho que tem alguma coisa estranha. Sabe aquelas mensagenzinhas prontas, assim? Um dia, se você está recebendo essa mensagem, minha mãe me manda todo dia. Mas ela deve ser apegada a mais gente, porque essa é uma mensagem automática. A minha mãe é oficial. Essa vai para uma corrente? Ela manda para você, para a tia Deerce, para a galera do bairro. É a minha irmã, com o grupo da família. Quem você é apegado? Minha esposa e minha filha. Oh, meu Deus! Elas são lindas mesmo. Elas são demais. Elas são maravilhosas. Eu sou muito, muito. São realmente assim. Não consigo ficar longe. Estou aqui, por exemplo, nos intervalos eu vou chorar escondido ali atrás. Não, ela vai mandar vídeo da Maria para a gente. Vai, quer que eu peça? Eu peço. Eu te abraço, eu te abraço. Mas eu acho que isso tem a ver com a família que a gente pertence e depois a família que a gente constrói, né? Eu também falo com o Danilo todo dia. Danilo viaja porque assim... Ah, agora fala com o Danilo todo dia. Agora vem de Danilo, falou da mãe. Agora minha mãe ia embora de onde eu vim, agora para onde vou. Tá certo, tô brincando. E você, Danilo, apegado a quem? Pode falar. Pode falar que sou eu, não tem problema. Ao Bento que eu fazia um furo. Ah, é, o melhor amigo dela. Nossa, meu coração dispara. Sangra, sangra meu peito. Ah, também, deixa eu ver. Maria Claragueiros do Zorra. Também tem aquele um... É você. Eu sou muito apegada. Claro que sou eu, eu sei que você me ama mais de todo mundo. Eu não consigo nem mentir porque eu vou sofrer de verdade. A gente se conheceu. Quer dizer, a gente já se conhecia, mas nos juntamos para fazer o programa e a gente tem uma relação... Nos apaixonamos. Quase também uma relação namoro de pandemia. Beijo, Michel. Eu não quero dividir você com outras parceiras. Você tem par romântico na novela? Não, eu sou só seu. Ela vai morrer no capítulo 17. Não quero saber. E ser apegado ao ex? Vocês são esse tipo de gente? Não, gente. Quer ficar amigo do ex? Ah, mas tem que ficar meu amigo. Não, tem que ficar se tiver relação de amizade para ficar. Se não, passou, passou. Quem vive de passada é muito. Mas quando separa, não dá uma falta, às vezes, da rotina que você tinha com a pessoa? Quando eu separei, eu não queria estar com o meu ex-marido, mas eu queria ver a série de suspense que dá medo. Eu falava assim, se ele tivesse aqui, eu queria ter aquela presença, eu queria ter aquele parceiro, aquele momentinho. Eu acho que a gente sente muito mais saudade do momentinho, que era como a gente era naquela época, quantos anos a gente tinha, o que a gente gostava de fazer, como era a comida que a gente pedia para comer junto. Muito mais isso, talvez, do que a pessoa. Isso eu acho saudável também, nutrir essa nostalgia. Eu sou nostálgico. Quando a gente termina e fica aquele tempo solteiro, a gente já não gosta mais da pessoa. Mas a gente fica com esse apeguinho. Algumas coisas da época dá um apeguinho. Dá sim, dá sim. Eu tinha namorado com piscina. A gente está me sentindo muito fria. Vocês estão falando que eu estou tipo, não. Eu tinha namorado com piscina. Eu tinha namorado com piscina que eu cresci aquela piscina. Eu vou ter que me desapegar da piscina. Eu me apego a amigos e eu tenho ciúminho de amigos. Vocês têm também? Eu sou ciúminho pra cá. Aí um pouquinho, tem um pouquinho. Quando o amigo muda, você se apega, você tem uma relação maravilhosa. Um irmão que eu ganhei. Um irmão tão pouco tempo e parece que já passamos por tanta coisa. Não dá raiva? Principalmente amigo de novela, sabe? Sim. Essas amizinhas que se formam em novela. Mas amigo de novela não é amigo, né? Parece que é pra sempre. É colega de trabalho. E olha que... Nossa, mas acabou. Jogou, jogou. Jogou na cara. Mas quando vai pra São Paulo, querendo indicaçãozinha, De restaurante, ele pede e ela dá. Eu gosto dessas coisas. Eu tenho ciúminho sim de amigos. Comediante, parece que a gente é os mais capengas. Aí você vê barraco em novela, dá uma alegria. Não dá uma pedroca? Uma gente bonita com alguma mágoa também. Tudo bem. Então, fazer uma cena com o Helder, com o Caruso ali. Eu tenho acidente escorpião. Eu sou ciumenta pra cacete. Eu também sou escorpião. Você também tem acidente escorpião? Eu também. Minha filha é difícil, né? A gente é? A gente é. Ah, mas se a gente é emotiva e a gente transa bem. Mas o assunto não é isso. Uma coisa. Volta no assunto do amigo. É o João Vicente? Não. Você tem ciúme de amigo. Ele mais do que eu. Ele é ciumentíssimo. Mas nunca vi nada igual. Ele é super ciumento, João. Não, eu penso se vou postar ou não. Abraçado com... Com outra pessoa. Com o brother do Jiu Jitsu. Jura. O nível do abraço. Quanto de... As palavras, se eu estou demonstrando amor demais. Porque ali é brabo. Mas eu tenho um pouquinho de ciúme, assim. Saudável, saudável. Você pensa, peraí. Se encontraram? Eu que apresentei. Não me chamaram? A rede social? Isso aí acabou. Manta isso na gente. Isso aí acabou. Ué, nem me chamou. Peraí. Onde que se encontraram? Isso é a pior coisa. Você vê um jantarzinho que estão os amigos e você fala... Ainda que eu não possa ir. Nem falaram de mim. Nem mandaram uma mensagem. Estamos falando de você. E quem combinou esse jantar? Não dá? Eu não posso ir, mas tem que falar. Jéssica, vamos aqui. Ai, não posso. Mas me chamou. Eu também. Eu quero poder negar. Agora, vocês se encontraram, combinaram uma coisa e não estão morrendo de saudades de mim? Não estão me mandando áudio no banheiro? Sabe o que eu faço? Eu marco um almocinho, vejo quem... Que nem aniversário, meu. Me deu aniversário. Estou feliz aniversário. Não me deu? Vingativa. O quê? Esqueça, maravilhosa. Tem que devolver a mesma. A pessoa te deu um soco. Se não me chamou, eu faço uma janta. Arrasou. E não chamam. Tem alguma coisa bizarra que vocês são apegados? Zero. Zero? Eu já tive uma fraldinha mais que nove ou onze ou treze. Minha mãe me obrigou a... Inclusive, ela vai entrar. Ela tá aqui, né? E ela tá ali. Vai entrar penduradinha num fio de nylon ali. Não tenho isso. Mas tem uma coisa que eu acho curiosa. É que eu guardo até hoje numa caixinha o meu primeiro sutiã, que não cabe nenhum. Ai, que fofo. É desse tamanico, mas eu acho bonitinho assim. Que dá pra emprestar pras visitas, tipo, tapar olhos, sabe? Não, não dá. Porque tipo assim, tá quase puindo o tecido, mas eu acho tipo... Ah, tem gente que guarda dente. Eu guardo. Minha mãe guarda. Eu guardo... Eu guardo... É engraçado, mas eu guardo um siso da Laura. E é um negócio desse tamanho, não é? Sisaço. É grande. Eu fui pro Pantanal com essa jacaré. Enormida. É enorme.